...nada de inconstitucional no que vem sendo feito por parte do governo federal. O governo federal já baixou os impostos federais do diesel, esperava uma contrapartida dos estados. Quando teve também a redução de impostos do gás, 18 estados, se não me engano, subiram o ICMS. Então, os estados não têm colaborado e é importante que a população saiba de onde vem os contra-ataques contra a população. Porque a gente vê o governo federal ali, o pessoal da equipe econômica se desdobrando para tentar achar alguma solução sem invadir a esfera de preços da Petrobras, que tem independência para ter sua política de preços, mas a gente não vê essa colaboração por parte de governadores.